Fala galera, beleza? Bom gente, eu tô fazendo esse vídeo aqui hoje, eu vou dar uma mudada um pouco no foco aí do conteúdo, tá? O canais até agora era direcionado apenas para sites aí que pagam satosh, bitcoin, de forma gratuita em troco de você fazer algumas atividades, tá? Mas cada vez menos, tá tendo cada vez menos sites que pagam, que são confiáveis, a maioria já não tá sendo tão confiável quanto era. Então assim, eu vou mudar um pouco, eu vou continuar trazendo os que pagam, que aparecer, que dá para ganhar uma graninha legal, vou trazer para vocês. Teve um aí, uma exchange que lançou uma moeda nova aí recentemente, eu trouxe aqui para a galera, teve inscrito meu aqui, que eu tenho contato no WhatsApp, que conseguiu fazer até 300 dólares. Eu também consegui uma graninha legal, pagou certinho, tá? E assim, eu tenho uma outra exchange aí que está lançando uma outra moeda, que vai dar também uma graninha legal por indicação, entendeu? Então, se você não é inscrito aí, se você ainda não ativou o sininho, se inscreve, ativa o sininho para não perder, tá? Mas o foco do canal agora vai ser outro, eu vou estar trazendo aí para vocês a minha leitura gráfica, o que eu acho que pode acontecer para as próximas horas, para o decorrer do dia. Se aparecer alguma notícia muito impactante, tanto para a queda ou para a alta do Bitcoin, eu vou estar trazendo para vocês aqui, independente do horário, tá? Se eu estiver acordado, nem que seja 3, 4 horas da manhã, eu vou estar trazendo a notícia. Por isso é importante você ser inscrito e ter ativado o sininho aí, porque de repente você está dormindo, tranquilão, está com seus Bitcoin lá comprado, aguardando, e de repente pode surgir uma notícia aí que ele vai cair em questão de horas, então você pode acabar pegando o sinal aí e deixar de perder alguma quantia ou ficar amarrado em um determinado valor aí, tá? Então, é isso. Então, eu vou trazer aqui esse de agora, uma prévia aqui, tá? Agora são 8 horas e 35 da noite, aqui no Brasil. Então, como eu tive essa ideia agora de mudar um pouco aí o foco do canal, então eu estou gravando esse vídeo agora, mas os próximos serão na parte da manhã, tá? Então, eu não sei quem que vai assistir, se a pessoa que está assistindo, se você está assistindo esse vídeo, se você entende sobre velas, se você entende sobre price action, se você sabe o que é ou não suporte e resistência, tá? Esses vídeos serão direcionados mais para pessoas que, de repente, já estão atuando, já estão em busca de sinais, ou pessoas que estão querendo investir, que às vezes pode usar aqui um sinal meu, uma previsão para trabalhar sem ter, sem saber muita coisa, tá? Então, assim, para você que, se você for iniciante, não souber nada, deixa aí no comentário aí que você quer aprender, que você quer saber o que é price action, você quer saber o que é suporte e resistência, que aí eu vou poder, eu faço para vocês um vídeo específico, dizendo o que é o que, como eu faço as minhas análises, porque daí vocês vão conseguir entender melhor tudo o que eu falar aqui nos vídeos que serão colocados aí no ar, durante todos os dias aí, tá? Inclusive aos sábados e domingos. Bom, então, gente, a minha previsão aqui é a seguinte, eu estou trabalhando aqui com gráfico de 4 horas, desculpa, igual eu falei para vocês, eu não tenho indicadores na minha tela, que eu gosto de trabalhar com tela limpa, tem algumas pessoas até que me criticam aí, falam que eu sou e tal, que eu me acho, que eu não preciso de indicador, que não sei o que, mas na realidade eu não preciso mesmo, eu trabalho dessa forma aqui, já tem alguns anos, eu aprendi assim, e os indicadores, sinceramente, não me fazem falta nenhuma, eu trabalho dessa forma aqui e graças a Deus tenho obtido muito sucesso. Então, é o seguinte, gente, aqui nesse suporte, o mercado estava aqui nesse suporte de baixo aqui de 34.500, ele acabou vindo aqui, ele rompiu esse suportezinho aqui, essa resistência, perdão, virou suporte, rompeu essa outra resistência aqui próxima e virou suporte. Então, aqui, a próxima resistência que eu tenho é a 41.000, 41.200. Então, o mercado asiático abriu algumas horas atrás e, pelo jeito, abriu com força. Isso, para quem não sabe, pode impactar muito aí para nós, tá? Nos gráficos aqui, eles podem aumentar bastante o volume, tanto na compra quanto na venda aí. É importante a gente estar sempre atento aí durante esse período, entre 6h30 e 8h da noite, tá? Porque pode acontecer algo grande aí, pode entrar uma baleia nesse tempo aí, de repente jogar para baixo ou para cima de uma vez. Então, é um horário que eu acredito que é bom estar sempre esperto, tá bom? Então, e outra, deixar o sininho aí. Se inscreve, deixa o sininho, porque se acontecer algo, se eu conseguir ver, enxergar aqui um crescimento de volume muito alto, algo que possa cair ou subir de repente, eu vou estar passando para vocês, tá? Então, assim, gente, ó, agora é a hora de comprar ou é a hora de vender? Bom, aqui é o meu ver, tá? A hora de comprar foi aqui, ó, tá? Aqui você poderia ter comprado e aqui você poderia ter comprado, certo? Foi o melhor momento, tá? Foi onde eu efetuei as minhas compras aí. Final de ano foi bem parado, estava com pouco volume o mercado. Então, a última venda que eu tinha feito foi a 46 mil. E eu tenho uma gráfica aqui também, eu tenho uma loja de açaí. Então, depois dessa venda, eu não quis mais operar, porque eu sabia que iria ter essa correção aqui agora em janeiro. Então, eu preferi esperar, né? Então, eu vendia 46 mil e acabei comprando aqui a 29 mil, tá? Então, aqui era um ponto bom para comprar, aqui era bom de comprar. Até aqui eu ainda diria que seria uma boa comprar aqui em 34.500 nesse suporte aqui, tá? Eu acredito, ele rompeu esse suporte, rompeu esse, já está indo para 4, 8, 12, 16 horas e ele não consegue romper essa vela aqui por enquanto. Ela falta 20 minutos para ela fechar, tá? Mais uma vela de 4 horas. E agora, vamos ver se ela vai formar um pavio aqui nesses últimos 20 minutos. Pode ser que ela suba mais, forme um pavio e comece a querer fazer uma forcinha para cair. Mas eu acredito que daqui para os próximos dias, ela não vai conseguir romper esse suporte aqui, tá? Eu acredito que ela vai buscar aqui, ó, vai buscar essa resistência aqui em 41 mil, tá? Então, assim, não tem nada aqui no meio para travar. A gente pode dar uma voltada no gráfico aqui atrás, ó. Vamos ter que ir bem lá atrás. Acho que em novembro nós vamos ter que chegar, se eu não me engano. Vou só dar uma conferida aqui, vamos lá. Vocês podem perceber, gente, que lá na frente, onde está respeitando os suportes e as resistências minhas, eu não tracei lá. Isso já vem lá de trás. Isso é coisa que já aconteceu lá atrás, ó. Tá vendo, ó? Você pode ver que aqui respeitou. Da mesma forma que está respeitando lá, Aqui respeitou, ó, aqui respeitou várias velas de 4 horas. Eu trabalho com gráfico de 4 horas, tá? Então, aqui, olha esses dois aqui que legal, ó. Respeitou certinho, ó. Não rompeu, veio aqui, não rompeu. Então, assim, não são linhas traçadas na doideira, não. Isso é coisa que tem histórico, tá? Então, vem lá de trás. Então, assim, são suportes e resistências que... Perdão, são suportes e resistências que acabam tendo força aí, tá? É, vamos ver aqui, ó. A gente estava procurando algo abaixo aqui, ó. Até agora não encontrei nada. Deixa eu ver. Ó, tem aqui... Ó, vamos dar uma... Deixa eu colocar um aqui. Colocar ele nesse roxinho aqui, grosso. Cadê? Aqui. Ó, aqui temos uma resistência, ó. Agora, vamos ver se essa resistência tem força, certo? Ó, respeitou aqui, ó. Tentou romper aqui, não conseguiu, ó. Pegou força e subiu de novo. Aqui, tentou romper o suporte aqui, ó. Perdão. Bateu no suporte aqui, tentou romper a resistência, mas caiu. Bateu no suporte aqui embaixo, respeitou durante um tempo, depois rompeu, ó. Vamos ver se tem mais, ó. Aqui, ó. Tentou romper. Bateu no suporte ali, não teve força. Ó, tem força, ó. Tá vendo? Esse de 40 mil, em vários lugares ele acabou respeitando. Então, a gente pode considerar ele lá, tá? Então, vamos ver agora se compensa você comprar hoje, tá? Vamos ver se compensa. Então, vamos fazer uns cálculos aqui. Galera, se alguém souber, eu tô aqui no gráfico do trading, viu? Alguma forma dele voltar lá no início do gráfico automático, algum botão, alguma coisa. Eu não me importo, não, de receber dicas aí também, tá? Então, vamos ver aqui, ó. Tá. Temos aqui esse suporte. Ué, mas eu não tinha essa resistência aqui, não. Será que eu, sem querer, acabei movendo alguma resistência aqui? Bom, eu sei que eu não tinha ela, tá? Então, eu vou deletar, depois eu vou, depois eu descubro da onde que eu acabei movimentando, mexendo ela pra cá. Então, é o seguinte, ó. Temos aqui agora um suporte novo que eu acabei de traçar. Em 40 mil. Praticamente em cima. 40 mil exato aqui, ó. 40 mil e 29. Agora, nesse momento, 38 mil e 400. 38 mil e 400. Vamos fazer um cálculo aqui, então, rápido. 38 mil e 400 menos 40 mil e 29. Opa, errei. 38 mil e 400. Vou colocar. Menos 40 mil e 29. Certo. O que eu estou errando aqui? 38 mil e 500. Menos 40 mil. Ah, tá. Estava um zero a menos. Certo. 1.529 de diferença. Certo. 1 mil e 500 e 29. Então. É. Tá dando aqui uma porcentagem boa. Então, compensa. Média de 4%. É um. Desculpa, galera. Estou com uma tossição aqui. Acho que estou gripando, sei lá. Então, assim. Ainda compensa. Porém, eu não faria compra nesse momento. Eu não faria. Por quê? Pode ser que ele faça aqui um topo. O certo seria aguardar a próxima vela aí. Para quem quer comprar agora. Não é o meu caso, tá? Eu já estou em outra situação. Então, assim. Até compensa, mas eu não compraria. Eu aguardaria o mercado reverter aqui. Ou, de repente, a gente não consegue saber se ele vai chegar aqui. Se ele bater aqui, galera. Eu vou aguardar aqui duas ou três velas de confirmação. Se eu ver que ele rompeu. Por exemplo. Essa aqui. Aqui ele rompeu. Aqui ela tentou furar e não conseguiu. Certo? Nessa vela aqui, se eu fosse comprar agora, eu faria a compra aqui. Por quê? Ele já está em uma tendência de alta. Lá de trás, né? Lá de trás. Está com a tendência de alta. Então, assim. A gente está operando a favor da tendência. Certo? Não está vendendo. A gente está comprando. Ele não conseguiu romper esse suporte. Então, eu faria essa compra nessa vela aqui. Na formação dessa vela aqui. E aguardaria aqui para ver. Então, se bateu em uma vela aqui. Segunda vela. Dependendo do tamanho da vela. Do pavio dessa vela anterior. Eu tomaria minha próxima decisão aqui. Se eu venderia e arriscaria comprar aqui de novo. Ou, de repente, aqui. Se ele rompesse. Ou, se de repente, eu venderia apenas 50% do investimento aqui. E aguardaria essas próximas resistências aqui para ver. Então, assim. Não adianta eu querer explicar para vocês agora. Porque vai ser difícil de colocar na cabeça de vocês. Eu teria que fazer uma aula específica. Sobre o que significa, de repente, um candle desse aqui. Para vocês conseguirem ter uma noção melhor. Então, assim. É complicado. Mas, se vocês precisarem. Só deixar aí que eu vou fazer. Então, para este momento. Eu não indico entrar comprado. Não indico ninguém vender. Eu indico o que? Aguardar aqui. Ficar de olho aqui no canal. Presta atenção nos próximos vídeos. Porque a hora que ele bater aqui. A hora que ele chegar aqui. Pode ser até que isso aconteça ainda hoje. Se acontecer. Eu vou vir trazer aqui para vocês. Eu aguardaria aqui na venda. Ou para a compra. Pelo menos aqui. Aqui nesse momento eu deixaria quieto. Nem compra. Nem venda. Nada. Fica quietinho. Tá? Vamos aguardar o melhor momento aí. Então. Para quem está comprado. Vamos aguardar ele chegar próximo aqui. Para a gente ver o que nós vamos fazer. Nessa região. Se a gente compra. Perdão. Se a gente vende. Se a gente vende 30%. 50%. 70%. Se de repente a gente pode vender até 100%. Se tiver uma. Se eu tiver uma boa visão aqui. Que ele não vai de forma alguma romper isso aqui. Que ele vai cair aqui. A gente pode entrar vendido aqui 100%. Isso eu vou trazendo para vocês aí diariamente. Tá? Então. Se inscreve aí no canal. Para quem não é inscrito. Ativa. Para quem tiver aí. Dúvida. Deixa aí. Eu vou procurar responder. Para quem tem sugestão. Críticas também. São bem vindas. Tá? Quem. Se de repente eu falei alguma coisa aqui. Que você não concorda. Que você acha que é de uma forma diferente. Pode deixar a sua crítica. Porque até as críticas são bem vindas. Porque a gente aprende com isso. Tá? Então assim. Logicamente. Sempre com respeito. Ninguém é obrigado a concordar com ninguém. Eu sou uma pessoa humana. Eu posso estar errado. Na minha leitura. E então assim. Eu acho que é válido a pessoa. Até fazer uma crítica. Mas uma crítica construtiva. Uma crítica adulta. Porque aqui a gente está trabalhando com gráfico. Com dinheiro. Eu acredito que. Sejam pessoas adultas. Que estejam assistindo esse vídeo aqui. E não crianças. Porque se aparecer alguma criança. Fazendo. Falando coisas desnecessárias. Eu simplesmente vou ignorar. Então. Para quem assistiu. Gostou. Dá um joinha. Não gostou. Dá um joinha aí. Para baixo. Para mim saber. Se vocês estão gostando ou não. Isso é importante para mim. Tá? Então. Forte abraço para todos aí. Fiquem com Deus. E fica atento aí. Nos próximos vídeos. Que eu vou mandar para vocês. Forte abraço. Fui.